Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site. Olá irmãos, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com imensa alegria recebê-los aqui novamente para as nossas conversas, para as nossas reflexões, dessa forma mais alegre, descontraída, que possamos estar construindo esses valores morais do Cristo em nosso coração. Então, convido os irmãos que não se inscreverem ainda em nosso canal. Sintam-se convidados a se inscreverem. Então, hoje continuaremos nossa leitura da obra Vinha de Luz, Chico Xavier, capítulo 58, Crises. Bem oportuna essa mensagem, né, meus irmãos? Vamos ver o que ele traz Emmanuel com um versículo do Evangelho de João. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Jesus no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Olha só. A lição de Jesus nesse passo do Evangelho é das mais expressivas. Ia o mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão dos beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do eterno. Pede a proteção do pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua, o minério será remetido ao cadim, a árvore sofrerá a poda, o verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta, a ovelha esperará a tosquia, o homem será conduzido à luta, o cristão reconhecerá testemunhos sucessivos. É por isto que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se fez acompanhar pela benção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu à semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueça de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Exatamente. Irmãos, amigos, como sempre, emanam-nos tocando naquilo que mais nos deixa vulneráveis, que são as mudanças, que são os ciclos, aquilo que nos faz estremecer as nossas bases, que são as crises. Sejam no aspecto íntimo, seja no contexto familiar, seja no contexto social ao qual estamos vivendo. Porque o momento ao qual estamos vivendo, sim, é um momento de crise em todos os aspectos. Íntimo, familiar e social. Olha só. É a crise que decide o futuro. Olha só. Irmãos, nós sabemos que na natureza nada se perde, tudo se transforma. E por isso, sabedores disso, sabedores que na lei divina, a lei de preservação e a lei de destruição atuam contentemente, nós precisamos assimilar. Muitas vezes esses momentos de destruição, vamos dizer assim, destruir o velho para construir o novo, como um momento de crise e que não sabendo lidar com isso, pode ser motivo de nossa ruína, de nosso desespero. E hoje, esse Consolador Prometido vem nos trazer esse esclarecimento justamente para buscarmos esse despertar do nosso olhar espiritual e compreendermos que a vida não cessa aqui e que a morte também é um processo de crise, assim como o renascimento. Então, nós nos deparamos ao longo da nossa encarnação por inúmeros processos de crise. A crise é imprescindível para evoluirmos, senão não sairíamos da nossa zona de conforto. E quando Jesus diz, Pai, salva-me desta hora, mas para isto vinha esta hora. Ou seja, Pai, me ajude a enfrentar esta hora, mas eu sei que eu estou aqui por uma razão. Eu sei que eu estou diante desta crise, diante deste desafio por alguma razão. E eu tenho que dar meu testemunho para que eu possa me exaltar, como ele bem coloca, né? Recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. Exatamente. É isso que temos que buscar. Buscar tornar a dor uma benção. Buscar compreender que na natureza, nós fazendo parte da natureza, somos esse processo de transformação também. E a crise é imprescindível para que possamos crescer, amadurecer e buscarmos essa consolidação da maturidade do senso moral. Irmão, durante 15 anos como atleta, os momentos mais difíceis para qualquer atleta são as lesões. E duas lesões especiais, praticamente os médicos disseram que eu não poderia voltar a alto rendimento, a treinar em alto rendimento. Esses momentos de crise é que nos fazem refletir, mas principalmente testam a nossa persistência no caminho do bem, no caminho que queremos percorrer, nos propósitos que temos. Esse é o grande cerne da questão. Qual o nosso real propósito e o que estamos querendo, como estamos aproveitando esses momentos de crise para os propósitos divinos. Vamos refletir sobre isso, irmãos. Muito obrigada por todos estarem aqui conosco. Fiquem com Deus. Até a próxima. Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site. Tem seis. Tchau, gente. E aí